Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje a gente continua a série Mostre Seu Talento, em que nós mostramos os trabalhos dos nossos amigos, dos inscritos do canal, sejam eles jogos, canais e tudo mais. Já tem uma série de itens, de projetos que eu vou mostrar aqui no canal, que eu já estou preparando os vídeos do Mostre Seu Talento. E hoje é o dia de um jogo do nosso grande amigo Carlos Duarte, que é o Lula Pong. É um jogo que brinca com a situação política lamentável que o Brasil está vivendo. Então é um jogo muito criativo e interessante, Lula Pong, que consegue puxar muito bem essa temática daquela história do Lula virar ministro e sair, né? Vira ministro da Casa Civil, sai ministro. Vira ministro, quase parecendo aquele meme do tiro o casaco para o casaco lá do Karate Kid lá com o filho do Will Smith. E aqui eu poderia estar filmando a tela do Galaxy, porém eu estou usando aqui um software que faz a simulação do Android no PC. Então você tem todos os recursos aqui que teria no Android, a barra de notificação aqui em cima, né? Puxando para baixo, Play Store e tudo mais. Aqui tem a bateria, então ele simula muito bem o Android aqui no PC, ó. Você clica aqui do lado, aqui você consegue rotacionar, aqui você consegue fazer a tela ficar cheia ou a tela ficar menor, né? Então você consegue fazer diversas coisas aqui nesse software, inclusive aqui, ó, tirado a tela cheia. Que esse software aqui, ó, Memo, Memo 2.5.0. O Memo, então, basta você baixar, ele tem um pouco mais de 200 MB, instalar no seu computador e pronto, ó. Você tem um Android, um tablet emulado, que eu devo estar com a minha conta do Google. E isso foi uma dica do nosso amigo e parceiro aqui do canal, Igor Teodoro, que indicou esse software. Ele fez um vídeo analisando, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas é bem interessante, o Memo. Então, ó, aqui, ó, você vem pras barras, ó, se você arrastar pra baixo, ele fecha, né? Então simula muito bem o Android. Então eu vim aqui nesse simulador, esse simulador de Android, pra poder filmar a tela, pra mostrar pra vocês o jogo. Então, Lulapong, eu baixei aqui na Play Store, no Google. Eu vou deixar também na descrição o link pra vocês baixarem esse jogo, que é bem legal e interessante. E ele foi feito no Unity, logo mais teremos no canal uma série ensinando vocês a criarem jogos nessa plataforma. Sem falar que voltaremos com a série de Construct 2, Unreal Engine 4, e talvez traremos também, lógico, vamos trazer algumas séries de outras Engines, como CryEngine, entre outras coisas mais. Então é isso aí, tá aqui, ó, Lulapong, ó o barulho do, não sei se o microfone, esse é o terceiro vídeo do canal que já tá com o áudio do microfone Superlux. Aquele tutorial de Photoshop que eu fiz, já tem o áudio captado aqui por esse microfone, que é muito bom, Superlux, e hoje também está aqui. E aí você, não sei se ele tá captando essa música de fundo, mas é o hino nacional aqui, bem legal e interessante. Mas, então, é isso aí, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente nota é que o menu... Tá muito bonito, muito bem feito, estilo Flat Design, com essa sombra, que na realidade é uma cor mais escura do fundo, que é uma aplicação muito correta pra fazer em Flat Design. Então tá bem legal esse menu, bem minimalista, né, bem interessante mesmo. Esse é um jogo pra ser jogado principalmente no touchscreen, porém eu vou jogar aqui com o mouse, porque eu tô emulando na tela pra vocês, né. Aqui tem os placares, então a gente consegue ver, ó, placar geral, ponto dos juízes, ponto da Dilma, porque você pode escolher a Dilma ou os juízes pra jogar. Tem aqui as conquistas, esse jogo é bem legal e foi tão bem programado que tem os attachments. Então, ó, aqui são algumas que eu desbloqueei, né, aqui, ó, primeira vitória com os juízes, primeira vitória com a Dilma, vira casaca, primeira vitória, então, são as conquistas desbloqueadas. Então, tão aqui os attachments que você ganha, então, 5 de 6, né, bem interessante aqui, as conquistas. Aqui é pra você fazer a compra do game, pra remover as propagandas. Então, você clica aqui pra você comprar um jogo, né, daí você fica sem as propagandinhas nele. E aqui você joga o game, então aqui a gente vai dar o play. E aí você pode escolher os juízes, ó, o Sérgio Moro, o Luciano Tertuliano da Silva ou a Dilma. Então, esse é o time que vai prender o Lula e a Dilma é o time que vai transformar ela na Casa Civil, então esse jogo agrada os dois lados, né. Então, eu vou pegar aqui o Sérgio Moro e é um Pong, como chama mesmo, e é muito legal que conforme a bolinha for batendo, o Lula vai sendo ministro ou vai saindo da Casa Civil. Então, eu vou clicar aqui, ó, e eu controlo aqui, ó, putz, perdi um ponto já. Ó lá, não, não posso deixar isso, não, não posso acabar com o Brasil, aí o tempo vai correndo. Eu tenho um minuto pra mandar o Lula pra prisão, quem dera, né. Então, ó, vamos lá. Ó, putz, caramba, a Dilma vai ganhar. Aqui, ó, e pior que quando eu joguei fora da tela, eu tava mandando o Lula pra prisão direto, sabe, eu ganhei bastante. Joguei uma vez com a Dilma, ah, agora sim, agora tá empatado. Só o Lula só escapou uma vez que eu joguei com a Dilma, pra testar, né. E daí eu jogo aqui, ó, e daí fica, ó, boa tentativa, Lula, suspendida a nomeação, mais uma nomeação, olha lá em cima, que legal, as frases mudando, sabe, muito criativo. Aqui eu já tô na vantagem, né, se o jogo acabasse agora, o Lula tava preso, então vamos lá. Por que a gente não pode decidir o futuro do Brasil assim, né, numa partida de Pong? Vamos lá, do que ficar perdendo amizade no Facebook, né, então vamos lá. Vai, Lula, vai pra prisão, aqui não, hein, aqui não, aqui não, ah, não, não, tchau, Lula. Vamos lá, pá, beleza, ó, Lula perdeu o Ministério. Ponto do Juiz 4, ponto da Dilma 3, você venceu. Vamos mais uma partida. Esse jogo é muito legal, porque Pong já é um jogo, agora eu controlo a Dilma, ó, tá vendo que tá vermelhinho de PT aqui, ó. Veio rosa, então, vou controlar ela. Esse jogo é muito nostálgico, primeiro que Pong é um jogo já extremamente nostálgico, né, desde o lado dos telejogos e tudo mais. Só que o estilo que esse jogo foi feito, primeiro que ele tem uma qualidade gráfica, embora seja simples, a qualidade gráfica é muito legal. O uso das cores, desse azul esverdeado com o amarelo, né, azul e amarelo complementares. Droga, eu tô ganhando com a Dilma, então o Lula vai ver a minha ministra. Então, o uso, ó, o jogo ele não tem essas travadinhas não, tá, é porque eu tô gravando a tela, emulando o Android e dentro do emulador eu tô soltando o game, tá, mas no tablet ele é muito mais fluido. Aqui, pra mostrar melhor a imagem, o layout e o gráfico do game, eu tô usando aqui o emulador, pra vocês verem, o emulador de Android. Então, primeiro que essas escolhas de azul e amarelo é uma escolha muito bonita, porque são complementares, então elas têm um contraste, mas é um contraste que casa muito bem. Depois, é que esse jogo ele é muito bonito, ele me lembra muito, quando empata o que será que acontece? Ponto de ouro, olha, ele não tinha empatado até agora, hein. Aí, ah, mais uma vez eu ganhei, e aí o Lula tornou-se ministro. Essa é a tela que aparece quando você perde, quando você joga com os juízes, né. Então, vamos lá, com o Ciano Tertuliano. Então, azul e amarelo, aqui, cores complementares, fornecem um grau de contraste... Putz, esqueci, achei que eu tava jogando com a Dilma. Fornece um contraste, porém, é um contraste harmonioso. É aquele contraste que casa, então orna muito bem. Depois desse fundo das raquetinhas e as fontes, sabe, a marca d'água lá do tempo correndo, não tem desvio de atenção. É um jogo muito simples e divertido e que usa do que a gente chama de marketing de oportunidade. Que é pegar algo que tá em evidência, algo que tá aí ocorrendo e conseguir fazer algo temático em cima. Então, é um jogo que, se demorasse pra ser lançado, perderia a ocasião. Ele tem a ocasião certa pra ser lançado. Tanto é que o Carlos falou pra mim que esse jogo foi feito em dois dias. Então, além de tudo, o jogo foi feito em dois dias, sabe, 48 horas. Muito interessante isso daí. Por quê? Porque ele teve que aproveitar o momento certo, né. Vou perder aqui pra ver o que acontece. Olha lá, quando eu perco, o Lula consegue se tornar ministro. Então, foi feito rapidinho e acho que o design dos personagens, sabe, as caricaturas estão muito engraçadas. Você consegue entender quem é quem, né, o Sérgio Moro, a Dilma, Lula, tudo mais. Você consegue entender, porém, tá bem simples. E tudo nesse esquema de flat design, com as raquetinhas ao fundo, essa tela dividida. Então, ele tá tão bem feito que ele me lembra muito aqueles primeiros sites de flash de jogos da internet. Principalmente os jogos que tinham no site charges.com.br, do Maurício Ricardo, que faz até hoje as charges, né, diárias. E faz os jogos, fazia os jogos em flash, que eles eram bem bonitos. E sempre de acordo com o contexto político da época. Afinal, as charges, elas são críticas, né, políticas do Brasil lá. Política, da mídia e tudo mais, né. Então, os jogos sempre usavam os personagens do próprio charges.com.br. Então, tá tão bem feito que me lembra muito. Traz uma nostalgia pra quem pegou essa época da internet, antes da banda larga, sabe, o começo. Então, além do Pong ser um game nostálgico, a forma pela qual o game foi feito, desenhado, desenvolvido, vamos mais uma vez com a Dilma pra finalizar, é nostálgica também. Então, eu acho que isso é muito legal, é muito interessante o Mortadela. Então, esses sites de flash e tá bem fluido, ó. Os pontos de colisão são legais. Só quando a barrinha chega muito em cima, ela não encosta. Mas aqui em cima tem um ponto de colisão que rebate o quadradinho aqui, né. Então, e isso aqui de ficar mudando, ó. Suspendi na iluminação, boa tentativa. Desiste Lula, que não entra. Suspendi na iluminação, boa tentativa. Então, cada vez que eu bater no da Dilma, ó, Lula nomeado, suspendida. Aqui eu não tô mais julgando, só tô mostrando pra você, ó. Novamente, nomeado, suspendido, mais um nomeado. Tem hora que ele fala, a casa não é minha, mas eu vou ficar, sabe. São frases divertidas, além de tudo, ó. Nomeado novamente. Sou ministro, sou ministro, companheiro. Mais uma, nomeado. Nova nomeação, ó lá. E assim, muito legal você pegar a ideia da rapidez, da agilidade, do... Do... Da nome, a casa não é minha, mas eu vou ficar ali, ó, que eu falei, né. É muito legal pegar essa agilidade do Game Pong, de pam, 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 e vira ministro, não é ministro. Vira ministro, não é ministro. Fica bem interessante, porque tem tudo a ver, inclusive fizeram um site, né. Pra você saber, em tempo real, se o Lula é ministro ou não. Então, você vai lá de manhã? Sim. Você vai lá de manhã? Não. Então, bem interessante aqui você tirar a música, né, e aqui você sai, você fecha o game. Então, é isso aí, turma. Muito legal, eu indico muito esse game, feita pela empresa CAD, lá do Carlos. Eu vou deixar aqui na descrição o link, pra baixar o jogo do Lula. Vou deixar o link pro vídeo do Igor Teodoro, que fala sobre esse emulador, e o link do emulador. Então, é isso aí, turma. Parabéns pra ele. Eu agradeço muito que ele tenha me enviado o game pra testar aqui com vocês. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal. Deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que sempre respondemos a todos. Então, eu vou jogar mais um pouco aqui, pra ver se eu ajudo o Brasil, né. Então, é isso aí, muito obrigado, até a próxima. E eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos, para você ver os conteúdos com maior organização, e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários, suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet. 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 E aí, o canal mais diversificado da internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri